Música 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 A mente tem chamas, sete vezes mais quentes Pois eles é o que reza o Senhor, protegidos em Deus E quem tem contato intimidade com Ele Ainda que esteja jogado no fogo, nós queimará E quem tiver intimidade com Ele Por mais que essas coisas venham a acontecer Momentos adversos não se atingirão Não é fogo, não é água, não é monte, não é ponte Não é peste, não há nada que Ele possa atingir Toda vez estava dado, escondido, protegido pelas mãos de Deus Foi assim, consagrar e rezar que a vez negou Na cordalha de fogo ardente Eram três, mas quando eles vinha o quarto o homem estava lá Eles dizem, o quarto tem a semelhança dos beimentos Era os jovens eles estavam lá É o meu povo que está nesse lugar Pra te abraçar, te ver a sua graça Vai destruir toda a sua graça As águas que vem a sua graça O quarto homem está nesse lugar Nesse lugar O quarto homem está nesse lugar O quarto homem está nesse lugar Nesse lugar Não é fogo, não é água, não é morte, não é bom Não é peste, não há nada que ele possa atingir Quando alguém estava errado, escondido, protegido Pelas mãos de Deus Mas vem a sua graça É o meu povo que está deixando Ochichالa Ah, não é peste, não é peste, não é peste, não é peste A ficar com certeza, não é peste, não é peste, não é peste O quarto homem está nesse lugar Nesse lugar, o quarto homem está nesse lugar O quarto homem está nesse lugar Nesse lugar